Já ouviram falar de psicologia no esporte? Já tem alguma ideia sobre isso? O que passa na cabeça de vocês, um psicólogo dentro de um estágio? Mas não é só isso. Vamos conversar um pouco mais? Olá, lindezas! Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, não deixe de se inscrever. Você se inscrevendo, você tem a oportunidade de não perder nenhum conteúdo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a psicologia do esporte. O que faz esse profissional? Quais as dúvidas que você tem sobre isso? Um psicólogo no esporte? Você imagina um psicólogo com uma bola de basquete, uma bola de tênis? Como é que é isso, Elza? Vamos conversar mais? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. O que vocês têm que ter em mente nesse início da nossa conversa é que o curso de psicologia, ele é, em cinco anos, uma base onde você vai ter uma visão generalista da psicologia. E quando você forma, você pode se especializar naquela área que você quer atuar. Algumas faculdades não oferecem a possibilidade do estágio em psicologia do esporte. Por quê? É uma área nova. Mas se vocês forem ver, vários times de futebol importante do nosso país já contam com um psicólogo do esporte atuando junto com a equipe de futebol, de tênis, de triáculo. Então, é só você começar a pesquisar e você vai ver que nós temos até uma associação de psicólogos do esporte que desenvolve já e teve hoje já, nesse ano, a gente teve o quinto congresso de psicologia do esporte com essa associação. Então, olha quantas coisas já tem caminhadas e que talvez você não conhece. Então, eu vou dar para vocês uma explicação sobre essa especialidade, que também é uma especialidade do CFP, né? Que você pode conseguir, pós-formado, fazer a sua formação em psicologia do esporte e conquistar esse título de especialista junto ao CFP. Então, Elza, o que exatamente faz um psicólogo do esporte? O foco do psicólogo do esporte é exatamente trabalhar os comportamentos, os sentimentos, a ansiedade, né? Em relação à equipe, ao trabalho. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que atua com esporte de bicicleta, com bike, né? Com corridas de bicicleta, por exemplo. Aquela pessoa, ela tem que ter um conhecimento técnico sobre até a bicicleta. Mesmo ele tendo uma equipe para trocar um pneu que pode furar, que pode, né, dar algum problema, ela tem que entender, tecnicamente, daquele equipamento que ela usa para poder desenvolver o seu trabalho. Isso é fácil, isso não é difícil. Mas como é que ela vai desenvolver o cuidado com ela? Manter a preocupação de não estar ansioso ou se preocupar antes de uma competição. Isso é um trabalho que a psicologia vai fazer, não só com o atleta, mas com toda a equipe que envolve esse atleta. Então, é muito importante vocês ficarem antenados nos tópicos que eu vou trazer para vocês da atuação desse psicólogo do esporte dentro do seu trabalho. Eu vou deixar aqui no chat também material sobre essa área. Indicação de livro, filmes, algumas coisas, né, que eu vou sugerir. Mas vocês também podem sugerir alguns assuntos que vocês queiram, que eu traga para vocês, né, para que eu possa gravar os próximos vídeos. A gente tem aqui, ó, nos cards acima, os vídeos que eu já gravei sobre psicologia organizacional, psicologia escolar e psicologia clínica. Então, é importante você conhecer todas essas áreas, né? A atuação do psicólogo do esporte, ela está voltada tanto para o esporte de alto rendimento, ajudando atletas, técnicos, comissão técnica, a fazerem o quê? O uso, né, dos princípios da psicologia para alcançar um nível excelente de saúde mental. Ou seja, o objetivo do psicólogo é maximizar esse rendimento e otimizar a performance desse atleta ou desses atletas quando trabalham em time. Quanto para a identificação de princípios e padrões de comportamentos, então nós vamos identificar esses comportamentos tanto de adultos, crianças e adolescentes que participam de atividades físicas. O psicólogo do esporte, ele também vai estudar, identificar e compreender as teorias e técnicas psicológicas dentro do esporte, dentro da psicologia, do exercício físico também. Tanto em nível individual, aquele atérico que pratica, né, sozinho, por exemplo, um nadador, né, uma pessoa que nada ou uma pessoa que anda só de bicicleta, né? Então ele está ali numa atuação individual, como grupal, umas equipes esportivas ou de praticantes de atividade física. Pensa, por exemplo, num esporte como basquete, como vôlei, como futebol. Pensa em quantas situações vocês já viram acontecendo, principalmente em Copa do Mundo, que aí o brasileiro fica muito mais atento ao que está acontecendo, quantas coisas acontecem que poderiam ser, né, minimizadas pela atuação do psicólogo do esporte. Então é uma área que vem crescendo cada vez mais e os próprios técnicos estão vendo a importância da atuação do psicólogo do esporte hoje dentro das equipes. E isso é muito bom, porque isso vai abrindo mais e mais o campo de atuação do profissional de psicologia. Então a atuação do psicólogo do esporte é tanto de diagnóstico, porque sem diagnóstico ele não consegue fazer o seu plano de ação para desenvolver esse atleta. Então ele vai aplicar instrumentos para determinação de perfil individual ou coletivo. Então vai usar, por exemplo, testes de atenção. Atenção, que tipo de atenção? Atenção difusa, atenção concentrada, né, atenção alternada. Porque para cada área de atuação, né, o atleta precisa de um tipo de atenção. Questão da memória, será que é importante? A questão da cognição, a personalidade. Eu tenho que saber os traços de personalidade para poder atuar nesses padrões de comportamento que às vezes interferem na prática da atividade física, tanto regular, daquela pessoa que quer praticar uma atividade física, né, com mais especialidade, ou competitiva. Além disso, o psicólogo do esporte, ele realiza estudos, pesquisas individualmente, ou em equipe multidisciplinar, observando todo esse contexto da atividade esportiva competitiva e não competitiva, a fim de conhecer o quê? Os elementos do comportamento do atleta, da comissão técnica, dos dirigentes e de todos da torcida. Por quê? O que é esperado pela torcida? O que a torcida espera desse atleta? Então, o psicólogo, ele tem que entender todo esse contexto, todo esse conjunto, para montar o seu plano de atuação. Com o intuito o quê? De preparar o desempenho da atividade do ponto de vista psicológico. Então, ele vai elaborar, ele vai participar de programas e estudos de atividades esportivas educacionais, de lazer e de reabilitação, extremamente importante. Orientando para essa efetivação do esporte não competitivo, de caráter profilático e recreacional, para conseguir o bem-estar, tanto das pessoas que estão fazendo, e da qualidade de vida dos indivíduos. Então, olha a questão social e a questão importante do papel do psicólogo nessas ações. Outra melhoria importante e que deve ser planejada e sistematizada, são as capacidades psíquicas individuais. Ou seja, se o psicólogo é capaz de desenvolver essas capacidades psíquicas individuais, voltadas para otimizar o rendimento desse atleta, nossa, é tudo de melhor. Ou seja, melhorar essa capacidade e esse rendimento da comissão técnica e dos dirigentes. Então, olha os resultados que vão implicar em termos de alegria, satisfação, autoconhecimento, autoestima desse atleta. Participa também, o psicólogo escolar, de equipes multiprofissionais na preparação de estratégias de trabalho, objetivando o que? O aperfeiçoamento e o ajustamento desse praticante aos objetivos que ele se propõe. E procede também com exames de suas características psicológicas. Então, são muitas as atuações possíveis do psicólogo escolar dentro dessa atividade. Além disso, ele orienta a paz nas questões relacionadas a essas atividades. Então, o que é mais importante? O psicólogo do esporte, ele está focado em colaborar para a adesão e participação aos programas de atividade física da população em geral ou para pessoas portadoras de necessidades especiais. E ele vai colaborar para a compreensão e a transformação das relações dos educadores e técnicos com alunos e atletas, seja de alta performance ou não, nesse processo de ensino-aprendizagem e nas relações inter e intrapessoais que ocorrem nos ambientes esportivos. Você tem alguma dúvida sobre psicologia escolar? Coloca para a gente aqui embaixo, né? A gente vai ter o prazer de estar respondendo as suas perguntas. Ah, lindeza! Chegamos ao final desse vídeo tão interessante sobre psicologia do esporte. Estou aqui esperando vocês, esperando suas dúvidas, as suas contribuições, as suas sugestões. Coloca aqui embaixo os seus comentários se você gostou desse vídeo, se você quer saber mais sobre o assunto, né? E nós nos vemos nas próximas lives falando sobre a atuação do psicólogo em outros contextos. Mas não esqueça de clicar nos nossos cards. Já tem vídeos para vocês sobre psicologia organizacional, psicologia clínica e psicologia... Ih, já até esqueci, são tantos vídeos, né? Mas não esqueça, clica aqui nos nossos cards. Te aguardo no próximo vídeo. Um beijo, lindezas! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!